Música Complicado você fazer essa comparação, né? Acho que as duas equipes, tanto o ano passado como esse ano, ela tem as suas qualidades, as equipes ambas são boas. E eu acho que hoje a gente está mais consciente do que é o acesso para todos. Você acha que deu esse clique, virou a chavinha? Você acha que agora o Botafogo está mais maduro, está mais com o objetivo de subir? Não, sem dúvida. Até nós mesmos, que já presenciou, que teve no ano passado, já sabe aí mais ou menos, já estamos mais acostumados com a competição. Então, acho que hoje a gente está mais maduro em relação a isso e até mesmo mais focado no acesso. Nenega, boa tarde. São três jogos já que o Botafogo nessa Série C não tem levado gols nas partidas anteriores. Fora de casa, isso tinha sido um grande problema, dois jogos fora, quatro gols, dois contra a equipe do Tragantino, dois contra a equipe do Volta Redonda. O que foi feito, o que foi conversado para que nesses últimos três jogos o Botafogo pudesse se acertar ali no sistema defensivo, ao qual você faz parte, para que passasse em branco nesses três últimos jogos? Na verdade, foi mais na conversa, acho que os jogadores também já entenderam a competição. Acho que todos nós no elenco já entendemos como é a competição, principalmente o jogo fora de casa, onde a gente estava tendo esse problema. Então, a gente trocou uma ideia, a gente conversou para a gente estar mais atento, mais ligado e não dar tanto chance para o adversário. Nenega, a campanha do Botafogo é muito boa, né? É excelente nesse primeiro quarto aí de Série C. Porque as vitórias em casa perfeitas, os biliscares de pontinhos fora de casa também perfeitos, mas está faltando a cereja do bolo, que é a vitória fora de casa. No planejamento, em que pese o Tupi ser uma boa equipe dentro de casa, inclui a possibilidade de ir para ganhar do Tupi e conquistar essa primeira vitória fora? Não, sim, acho que nós sabemos as dificuldades que vamos encontrar em Juiz de Fora. Como você mesmo frisou, a equipe do Tupi é uma equipe que está vindo bem, principalmente dentro de casa, mas a gente também tem as nossas qualidades, a nossa força, então a gente tem que impor isso aí dentro de campo para que a gente possa conquistar aí essa vitória. Outro ditadinho bem antigo, o pessoal fala que é melhor virar a página do que fechar um livro, né? Que a página de 2017 seja um pouquinho melhor do que a página de 2016. Não, sem dúvida, é o que nós estamos querendo e estamos trabalhando para isso. Nenê, que a gente está pensando nesse jogo contra a equipe do Tupi, mas a gente estava até brincando lá fora, né? Um lance chamou a atenção nesse jogo contra a equipe do Macaé. A princípio, tudo normal, mas o problema não foi nem a bola ter passado debaixo do seu pé, porque quem recuou foi o Júlio, que tinha acabado de entrar. É um menino que está querendo aí buscar o seu lugar na equipe do Botafogo, não só no Botafogo, brilhar aí no futebol. E aí eu fiquei até sabendo que o pai do Júlio foi falar por que você recuou aquela bola, chuta para frente, que não sei o quê, enfim. Como é que foi aquele lance e como é que foi a conversa só com o Júlio para que isso não abalhe, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que vai precisar dele aí para entrar no time. Não, é, foi... Aconteceu um lance ali onde eu acabei tirando o olho da bola, né? Onde eu fui querer dominar, olhar as opções antes de dominar a bola. Infelizmente, ela acabou passando embaixo do pé. E aí logo no mesmo momento ali eu já falei com ele, calma, já procurei tranquilizá-lo para que não ficasse nervoso no decorrer da partida. Aí a gente conversou depois e ele deu sequência aí. Inclusive, parabéns, entrou bem, precisou. Acho que o grupo todo está ciente disso, que vai precisar de todo mundo. E o pessoal que tem entrado, tem dado conta do recado. Então, isso é muito importante. Nereca, agora com o Rodrigo Fonseca, a gente nota que você tem participado mais do jogo. Você tem jogado mais, procurado pelos companheiros. E muitas vezes você pede para os companheiros recuarem a bola para você ali. Essa é uma orientação, é uma determinação, é o que vocês estão trabalhando. Isso vai se encaixar dentro do perfil tático de vocês? Ou é um momento de necessidade que aconteceu? Na verdade, o Rodrigo gosta muito que o goleiro participe, até para você ter uma opção a mais de saída de jogo. Então, a gente está treinando, a gente procura fazer isso nos treinamentos para que a gente possa dar opção para o companheiro de campo. Às vezes está apertado ali, pode jogar no goleiro, que é sem problema. Então, isso aí é muito normal dentro da característica de trabalho do Rodrigo. Ele pede muito. Então, a gente, não só eu, mas como todos os outros goleiros, tem procurado trabalhar muito com os pés no treinamento e nos jogos também, quando precisa. Só mais uma para fechar. No último jogo, quem foi o capitão foi o Gladstone. A gente tem visto que esse jogador tem sido muito... Ele tem sido uma peça fundamental nesse time do Botafogo. E acho que para você é legal ter um cara assim também, porque você consegue dividir responsabilidades de liderança. Você pode conversar com o atleta, mas também auxiliar com o Gladstone, que, como eu disse na rodada passada, foi o capitão. Isso para você também é melhor ter aí um Edwin, ter um Gladstone, ter um Moraes, ter um Samuel. Essa divisão de liderança dentro do campo também, para você, é o mais tranquilo? Não, sem dúvida. Eu acho que essa liderança, ela é muito positiva, né? Onde você pega uma equipe aí que você tem quatro, cinco opções de liderança, e isso é muito importante, porque você acaba dividindo as... Não dividindo a responsabilidade de liderança, né? Então, acho que isso é muito importante, porque só tem a agregar, né? Então, acho que isso é muito bacana, onde a gente tem o privilégio de ter essa liderança. Então, isso aí é muito bom, não só para mim, como para todos do elenco. E só complementando, não é, essa pergunta, fora a questão da liderança, a questão da tranquilidade para o goleiro de saber que tem um zagueiro com a qualidade do Gladstone, com a experiência do Gladstone, contaminando um menino, contaminando positivamente um menino, Caio Juan, que cresceu muito de rendimento. Um outro menino, um pouco mais à frente, o Murilo, só de 18 anos, e até o próprio Tizen, né? Ali naquele cinturão da frente de proteção da zaga. Dá mais tranquilidade para o goleiro, tendo uma peça como o Gladstone ali? Não, sim, acho que... Eu acho que a tranquilidade, ela passa para a equipe toda, né? Eu acho que desde o gol, no sistema defensivo ali, meio de campo, ataque, onde você, como a gente acabei de falar antes aqui, você acaba dividindo essa liderança, né? Dentro do campo, ela fora do campo também, isso aí é muito importante. E isso aí, só o Botafogo tem a ganhar com isso.